Você sabe o que significa sonhar? No dicionário é um conjunto de ideias, de pensamentos, de fantasias. Isso, claro, na visão dos adultos, porque na visão dos pequenos, sonhar tem um significado bem diferente e especial. E aqui onde a gente está, na comunidade Frei Damião, em Palhoça, sonhar tem no alicerce a educação. Você sabe o que todas essas crianças aqui, elas querem? Estudar! E olha que sonhos por aqui não faltam. Ser cantora é quando crescer. Jogar bola. Ser jogador de futebol. Mas como elas mesmo falaram, é preciso estudar para chegar lá. E isso nem sempre é fácil. Com quatro filhos fica bastante difícil, né, comprar o material de futebol. Fica, fica bem difícil. E a gente comprou, mas a gente não conseguiu dar o que é necessário, né. Não ia ser suficiente. Não ia ser suficiente para eles. Calma, Alessandra, agora vai ser diferente. Isso porque a EBAs, a Associação Evangélica Beneficente de Assistência Social, deu uma ajudinha. Graças a Deus eles estão ajudando nós, né, poder dar um estudo melhor para os filhos, né. Dar um caminho diferente, né. A instituição foi fundada há 61 anos. Tem quatro núcleos de assistência social, três em Florianópolis e um aqui em Palhosa. Ao todo, 300 crianças e adolescentes são atendidas. Só aqui na comunidade de Frei Damião, no Brejaru, 150 baixinhos e baixinhas estão tendo aí a chance de ter um futuro diferente. Durante dois meses, a EBAs promoveu a campanha Estudar é Sonhar. Conseguiu arrecadar quase 1.200 itens de material escolar. Tudo se transformou em 150 kits distribuídos às crianças. Vem uma mochila. Cinco cadernos pequenos. Uma caixinha de lápis de cor. Canê. E uma caneta preta. Vai dar para estudar? Sim. Qual que é teu sonho? Ser veterinária. Para a mamãe da futura veterinária, a ajuda veio na hora certa. E vai ajudar bastante esse kit. A gente vai fazer a diferença. Vai, vai fazer muita diferença. Muito, muito. Esse projeto é muito bom para todas as crianças. As crianças formaram fila para receber o material escolar. Teve até apresentação do coral Som da Vida. Nós somos a luz do mundo, mais alto, mais alto, mais alto, milhares do mundo. Nós somos a luz do mundo, criados para iluminar. E olha só a felicidade da Erika. Professora? Professora. Vai ser professora do quê? De artes. Faz bastante diferença porque é muito caro o material escolar para a gente comprar para as crianças, né? Sonhar também combina com diversão. Por que não? Teve cama elástica, pebolim, cachorro quente e refrigerante. A Ebas oferece aulas de reforço no contraturno escolar, judô, capoeira, dança, música e artes para crianças e adolescentes em situação de risco. Um dos fatores que tem levado essas crianças para a rua e para o risco, para a vulnerabilidade, é a desestruturação da família. Então nós queremos também trabalhar com ela e com a família. Nós somos a luz do mundo, mais alto, mais alto, mais alto, milhares do mundo.